Um bom dia a todos vocês que por acaso encontrou o nosso vídeo aí, nós estamos aqui mostrando para vocês o mostreiro de Roseira, gente, ó, pode vir visitar aqui, ó, pede para a sua caravana, vem aqui conhecer o mostreiro aqui no Roseira, tem missa todos os dias, é bonitinho, é gostoso, é muito agradável o local, muito gostoso, maravilhoso, beleza? É a parecida do ladinho, é dá para dar um pulinho aqui, conhecer o mostreiro, é o mostreiro sagrado a face, né amor? Sim. E nós estamos aqui pedindo para vocês se inscreverem no canal, tocando o sininho da like, aqueles que não é inscrito, e a gente está levando o evangelho de hoje, tá onde amor? Marcos 8, 11 e 13, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca. E se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse foi o evangelho de hoje, desse dia 13, dessa segunda-feira de fevereiro. E peço para vocês aí, comentar, faz seu comentário, né? Atravésse o comentário também, ore por nós, né? Reza por a gente, a gente pede muita oração, porque a gente precisa, né? De oração, para a gente poder levar a palavra, receber as orações, receber a palavra de Deus. A gente precisa de vocês, né? Vocês aí também, que não é inscrito, inscrevam no canal, ajuda a gente, né amor? Sim. E peço para vocês, ó, vim aqui, vim para o parecido, venha conhecer o mosteiro aqui na Roseira. É bacana, é um lugar agradável, bonito. E aqui é o mosteiro sagrado da face, a gente tem que tirar foto. Conhecer aqui, aqui é muito bom demais da conta, né amor? É uma mulher de paz, né? Isso. Você sente uma paz, gente. Então, vamos despedir, amor, desse vídeo maravilhoso? Bom dia a todos, e uma semana abençoada para todos vocês, e agradecendo todos que estão com a gente, e continuem com a gente. Até o próximo vídeo. Então, estamos despedindo esse vídeo, até o próximo vídeo. Tchau, galera. Fui, fique com Deus amado. Tchau, fui. Fui.